Boa noite, boa noite pessoal. Como é que vocês estão aí, tudo bem? Eu sou a R10, primeiro a entrar, hein? Boa noite, como é que você tá meu amigo, tudo jóia? Maninho, você tá pronto aí já pra soltar umas do seu irmão aí ou não? Aposto que você já colocou aí, né? Oi, Fê, tudo bem? E a Sofia? Olá, Uziel, tudo jóia? Bração. Quero ver os desafios, hein, Uziel? Quero ver os desafios lá da... de saltar lá, hein? No cabo de vassoura lá. Ô, Fernando, libera o Felipe pra entrar aí, que eu não tô achando ele. Oi, Felipe. A Fernanda pegou todo o Wi-Fi da casa, ela não deixou o Felipe entrar? Aí, agora sim. Fala, Alisson, tudo bem? Semana que vem, Alisson, semana que vem é com você. Boa noite. Fala. Boa noite. E aí, como é que você tá? Beleza, e vocês? Tudo jóia, tudo beleza. O Fernando me liberou agora. Tive que trancar lá no quarto, senão... Por isso que eu quero ouvir o Felipe deixar ele falar, meu. Nossa, o Fernando falou assim, deixa eu levar ele lá pro quarto, porque senão não vai sair nada aqui. Boa noite, Alisson do Johnny. Boa noite, tudo bem? E vocês aí? Tudo beleza, tudo beleza. Bom, vamos lá. Pessoal, todo mundo que tá nos acompanhando aí, é o mercado que vai entrando. Hoje, o nosso bate-papo é com o Felipe, o Felipe de Arcádia. Ele é um... Falou certinho, hein? Um irmão, né? E vai contar um pouquinho da história aí, goleiro. Avisa o Emerson aí que você também não pegava minhas faltas, não, viu? O Emerson cansou de buscar a bola na rede. Avisa lá que você também não pegava minhas faltas, não, viu? Você também não chegava perto. Obrigado, obrigado, obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos bater papo. Vamos, vamos, vamos lá. Primeiro de tudo, eu achei muito legal a iniciativa sua, sim, porque o momento que a gente tá passando, acho que não é simples pra ninguém, é um marco pra todo mundo. E é um meio da gente passar o tempo e de aprender coisas legais e pegar de exemplo, né, com o pessoal. Então, eu acho que foi legal essa iniciativa sua. Você é um cara que não para com nada e que é o pessoal que eu conheço também, que era lá da Itália, ali, ó. Começando a falar. Já dá um oi, tá? E fala, Mariso, beleza? Então, achei muito legal isso, e você tá trazendo um pessoal que só tem gente fera. Então, se eu tô no meio dos caras aí, tô contente. De nada, sua história é linda e, com certeza, tem muito pra dividir com a nossa molecada que tá acompanhando aí. Tem muito pra eles aprenderem e pegarem muitas coisas com as suas histórias. Eu acho legal, assim, porque esse bate-papo é interessante pra gente ver. Tem muita gente que me conhece e que nem sabe, sabe um pouquinho, principalmente o pessoal de agora, assim. Nem sabe tudo que a gente já passou, tudo que aconteceu, a nossa história, tudo. Então, o pessoal me vê hoje, conhece da loja que eu trabalho hoje. E isso, ó, não sabe como é que foi o antes, né, como é que foi pra chegar até aqui. E isso é legal. É legal porque... Deixa eu ver o que o Anderson falou, assim. Isso aí, Anderson. Então, é legal pra criançada, que eu acho que é o que tá valendo mais pra todo mundo, assim. Que é uma coisa que, além do profissionalismo, da gente chegar a ser o sonho e tudo, é o exemplo que o esporte traz pra gente, né. Que é uma coisa que a gente perdeu muito, assim. Você vê que a geração de hoje perdeu muito isso. A informatização, querendo ou não, ela ajuda, mas, por outro lado, ela deixa de lado um pouco dessa coisa boa, do nosso calor humano, da coisa de você ter que estar ali brigando e se virando sozinho, né. Então, essa coisa muito da informática, hoje acabou se perdendo um pouco isso. E é uma coisa saudável, né, que a gente sempre teve. É, hoje a molecada, inclusive o que eu tava conversando com o Carlinho, que acabou de entrar aí, que é um dos nossos minhas 04 aí, de ouro aí também, que tá tendo grandes chances, mas nessa parada eu cobrava a eles, falava assim, viu, vocês têm que continuar com esse povo. Vocês não podem simplesmente sumir, ficar deitados achando que as coisas vão cair do céu. Tem que agitar, tem que ter liderança, tem que... E você foi um grande exemplo pra todos nós. Desde determinação, você treinava pra caramba, sempre foi muito dedicado, desde novo. O Emerson, quando ele era mais novo, ele era mais novo, mas nem na bola ele chegava perto, mas nem na bola. Depois que ele foi treinando, dedicado e tudo mais, aí ele conseguia fazer umas defesinhas na disputa de bola. Mas quando era novo, era muito... Depois se tornou, cresceu, conquistou. Então agora é a hora de você contar um pouquinho da sua história pra nós. Tá, eu vou falar um pouquinho aqui. Bom, eu sou de Itapeva mesmo, né? Eu nasci aí, depois com meus pais eu mudei, rodei um pouquinho o estado de São Paulo. Depois eu voltei e aí comecei... Eu sempre morei muito em fazenda. Então a gente não tinha muito contato com essa coisa da cidade em si. E aí deu sorte, foi uma das primeiras cidades que eu morei mesmo na cidade. E aí deu sorte de eu entrar na escola, daí a gente começava a jogar futsal, campeonato escolar, essas coisas. E daí num desses confrontos com o objetivo lá, que a gente conheceu o Quirino, e aí fui pra lá. Comecei a treinar, pessoal, vem aqui treinar com a gente e tal. E aí acabei indo. E aí começou uma história muito legal, né, cara? Muito legal. Eu falo que o pessoal que veio antes, que falou nas outras lives, assim, é um pessoal de um pouco mais velho, né? Que teve uma outra sintonia. E eu sou de uma outra geração que já não teve também, assim, muita gente que chegou a virar, que foi jogador e tudo. Mas foi um pessoal muito unido, muito parceiro, assim. Do tempo que eu morava em Itapeva, que eu comecei, uma coisa legal foi que é onde a Avenida Vaticano, ali hoje, né? Perto do Colégio Leme, ali. Ali não era soltado ainda, né? Então a gente pegava a bicicletinha pra ir treinar lá no municipal, treinava, voltava, só que a gente era fominha, ficava até o último raio do sol, né? A gente começava com os raios da lua. E quando voltava, aquilo ali era tudo escuro, cara. Era tudo escuro, escuro, escuro. Porque era tudo terrão. E eu não esqueço uma vez que a gente foi, acho que foi o Stefânio, que a gente tava voltando, eles estavam querendo começar a asfaltar ali, que a gente descia numa velocidade, que era uma descidona, né? Eles estavam mexendo e tinha um areião. Ele foi direto no areião. Então, é a coisa que faz muito tempo, assim, e a gente sempre gostou muito do que faz, assim, né? E a gente sempre gostou da brincadeira, que é o esporte em si, mas confundo que a gente sempre quis ser profissional e correr atrás daquilo que era o nosso objetivo. E falando um pouquinho desse começo, assim... Aí você foi melhorando, né? Você foi treinando, né? É, não. Eu entrei lá... Eu marcaria muitos gols em você, você foi melhorando. A gente brinca que eu ia pra lá, eu treinava de tênis, né? A calça mais velha que eu tinha. E aí que começou. E aí depois vai passando, você vai vendo, e aí começa a crescer. E eu... Nessas etapas, assim, eu aprendi muito com o Quirino que, querendo ou não, é muito difícil pra um treinador. Hoje em dia, mudou-se um pouco, mas ainda tem. Mas pro cara tomar conta de 20 alunos, 22 alunos, então, qual que é a maioria? O pessoal da linha. Não é o pessoal do Gol, né? Então, ele dava umas ajudas pra gente ali, e a gente ia se virando. Tinha aí o tio Luquinha, né? Que brincava muito. E daí, nessa, eu comecei. A gente disputou o estadual, que foi... Eu até brinquei aqui com o Gaiteiro, que veio também. Depois que vocês disputaram... Não sei se foi estadual. E a gente foi pra... Pra CIS. Pra CIS. E aí, na volta, ele acabou ficando lá, e ajudou o Quirino a cuidar da gente, da que a gente era mais novo, porque só aprontava. Ajudou bastante. Fala, Bentão! Cadê o Pia? Nossa, que soa! Nem tá nem suando desse jeito aí, ó. Tem que cansar. Hoje ele tá assim, hoje ele tá assim. Que bom, que bom. E aí, nessa, a gente foi crescendo. Foi crescendo. Mas eu falo que eu nem... Nunca fui um cara... De começo, eu não sabia nada. Tinha que ser muito de correr atrás mesmo, né? E eu brinco que quando eu comecei... Filho, vem aqui e dá um oi! Vem aqui e dá um oi! Olha lá, acordou, acordou aqui. Pode! Até pulou pra ver o que ia, Tom. Pode vir! A torcida pediu. Ele tá lá, por favor, eu posso? Vem aqui, grandão! Vem aqui! Ô, gigante! Vem aqui! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Sobe aqui! Vem aqui! Olha lá, o Bento lá! Olha lá! Ô, gigante! Fala oi, pessoal! Fala oi! Dá lá oi! Fala oi, Bento! Fala tchau, Pietro! Não é isso aqui não, não é isso aqui não. Olha aqui, olha lá, olha lá. Olha lá! Manda beijo pro pessoal, fala até mais! Boa noite! Boa noite, fala! Boa noite! Tchau, tchau, gente! Vai lá! Foi com oi! Essa criançada, né, cara? Vamos mudar essa live aqui. Ó, ó, ó! Os dois entraram, eles receberam mais coraçãozinho do que nós. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ô! Vai lá, filhão, vai lá! Que sacanagem! Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, a gente tem uma diferença de um mês certinho, né? É. Do Bento pro Pietro. É um mês de diferença, o Pietro é um mês mais velho que o Bento. E aí, falando, assim, dessa coisa da história, eu sempre fui um cara que corri muito pra tentar estar em cima do pessoal, né? E eu tinha na cabeça, isso lá atrás, que, poxa, eu pensava assim, pô, o pessoal dos times, todos treinam dois períodos e a gente aqui só treina três vezes por semana, quatro vezes por semana, né? E, cara, isso poucas pessoas sabem, mas eu acordava às seis horas da manhã e fazia um treino de um circuito, uma corrida, alguma coisa assim, tomava banho e depois ia pra escola, sabe? E eu pensava, poxa, se os caras estão fazendo lá, quando eu tiver oportunidade, eu tenho que estar pelo menos na mesma pegada física deles. Era o mínimo, né? E sempre acreditando. E aí, fui, fui. Nessas de sonho, que eu falo que a gente não pode desistir nunca, foi passando tempo, foi passando tempo, e eu tive algumas oportunidades, umas quase deram, outras não. E, 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 numa dessas, no último campeonato que eu ia disputar, que foi o Pauli Sulista aí, em Itapeva, eu tava com os meus 18, 17, acho, 17, tava com os meus 17. E era no final do ano, não sei se era final ou começo do ano, não sei se era janeiro, ou se era dezembro, era alguma coisa assim. E era o meu último campeonato, porque eu tinha passado na faculdade em Santos, eu ia fazer educação física, eu e o Guilherme, o Bagrão, muita gente deve conhecer. O Pedro, o Pedro já colocou ali, ó, que você só tomava muito gol no Bagrão, né? Só se fosse contra, né? E aí, nessas, eu peguei e fiz o campeonato, a gente foi bem, a gente chegou acho que nas quartas, se eu não tô enganado. E aí, foi o meu último campeonato que eu tinha, depois disso eu fui pra Santos. Cheguei lá, eu e o Bagrão, a gente queria ainda ser jogador, e cara, a gente pegava, a gente estudava à noite, a faculdade era à noite. A gente pegava uma cordinha, umas bolas que a gente tinha, a gente ia pra praia e treinava de manhã, sabe? Às vezes à tarde fazia mais alguma coisa, depois da faculdade à noite. Mas sempre, não tinha intuito, não tinha nada assim de provável, alguma coisa que fosse acontecer, a gente queria ser jogador, que surgisse a oportunidade, tinha que estar. Aí eu comecei a fazer um teste na Portuguesa Santista, e me toca um telefone um dia, um cara que tinha me visto nesse campeonato paulissulista, que tinha gostado de mim, do meu futebol, e perguntou se eu não queria fazer um teste. E aí, nisso, eu fui pro Neu Bandeirantes, que foi onde começou. Aí, eu tive o Fábio e isto. Pra quem não sabe, o Neu Bandeirantes foi o time que começou o Fábio, do Cruzeiro, que é o goleiro do Cruzeiro hoje, né? Era um time que na categoria de base tinha muita gente de seleção, muita gente de seleção. Muita gente de seleção. Dá uma pausa aí. Olá Andy, olá Sarah, como você está fazendo? Biggest Dia! New York, né? São uns... Pro pessoal aí, a Sarah é uma treinadora, trabalhou com a gente, trabalhou com o Felipe também, ele vai chegar lá, vai contar na frente. Ela é de Nova York, mas trabalhamos juntos lá na Áustria. Logo, logo. É isso aí. Então vai, chegou no União Bandeirantes. Eu cheguei no União Bandeirantes, fiz um teste, eu passei, e um ponto, assim, diferente, que eu falo, que, poxa, eu tenho que tirar os... Eu tiro todos os chapéus que eu tenho, cara. Que era uma coisa difícil, porque eu comecei, eu entrei na faculdade, e aí você pensa, poxa, meu pai pagava a faculdade e tudo. E eu cheguei e falei, pai, é a oportunidade que eu tenho. Falei pra minha mãe, é a oportunidade que eu tenho, e é meu sonho, é tudo que eu quero. Meu pai não pensou meia vez, cara, de chegar e falar assim, olha, tudo bem, eu entendo, acho que você tem que manter depois alguma coisa, mas se é o que você quer, a gente vai estar apoiando você. A gente vai estar junto de você, e se é isso que você vai seguir, nós vamos estar juntos, independente, sabe? Então é uma coisa que eu não posso deixar passar, porque eles eram muito receosos no começo, mas a hora que surgiu, eu falei assim, não, vai lá que a gente vai estar junto. Sabe? A gente é uma família, a gente está junto. Então eu não posso deixar de lembrar disso. E aí deu certo, fiquei lá um ano e pouquinho, fui campeão da Taça Paraná, de Júnior. Aí depois disso eu acabei indo pra Caldense, que foi o time onde eu tive o maior tempo. Quanto tempo você ficou lá em Maderense? Maderense eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Um ano e meio. Porque ali era um lugar onde ia muita gente, tinha muito teste, porque como era um time que sedia muito jogador pra seleção, aí rodava muita gente, era muito forte o time. A estrutura lá não era legal assim, era bem simples mesmo, mas a qualidade técnica de material que tinha de jogador era muito bom. Era muito bom mesmo, muito bom. Hoje o time não existe mais, né? Não existe mais. Mas na época eram um dos melhores times de categoria de base que tinham. Eles disputavam o campeonato nos Estados Unidos, iam todo ano, sabe? A Dallas Cup, eles iam e eram campeões. Então ganhava de São Paulo, ganhava, sabe? Os caras eram bons mesmo. Era um time muito bom. E daí nessa eu fui pra Caldense, cheguei lá, também fiz um teste, passei, e aí eu fiquei. Ali foi um dos lugares que eu fiquei mais tempo. Acabei me profissionalizando. E aí entrando um pouco no que você falou aquele dia, né? Pelo Manuel, que é uma história legal. Fala, Rogérião. Então, depois eu tenho que falar, cara, que eu não posso deixar de lembrar dessas... Vou falar já, né? Porque dessas pessoas que foram sempre exemplo pra gente aí, que são os mais velhos, né? Os goleiros mais velhos de Itapé, porque sempre deram muito apoio pra gente. O Rogérião, sempre que tava ali, a gente ia treinar, ele passava algum fundamento, nunca teve preguiça de falar alguma coisa, sabe? De auxiliar um conselho. O Gil, poxa, o Gil... Eu não tive muito contato com ele. Ele deve mal lembrar de mim, assim. Mas nos momentos que ele ia treinar, poxa, a gente via o cara treinando, crescia o olho, sabe? Poxa, batida na bola. O jeito que saía era diferente. Então, eram exemplos pra nós, assim. Poxa, o Eduí também, né? Que também tava sempre junto ali. E eram pessoas mais velhas e que a gente ia se espelhando, que era o mais próximo de nós que tava, assim. Então, não posso deixar de tirar o chapéu pra esse que... Nunca deixar de estender uma mão, de dar um conselho, sabe? Isso é muito legal. Muito legal. E aí, voltando na história, né? Teve um campeonato mineiro e que a gente foi campeão. Eu era o terceiro goleiro na época e a Caldense foi campeã. E aí, deu bem na época do Fábio. O Fábio, o Padre, o Vitor. Tarem fazendo ENAF lá, né? Era seu primeiro... Lá em Poços. É, foi no campeonato que eu profissionalizei. Bacana, você aí foi muito... Foi no campeonato que eu profissionalizei. Pessoal, pra mulher que tá acompanhando aí, tem bastante os meninos do fute aí. A Caldense é um clube lá de Poços de Caldas. E lá tem um curso bem famoso de educação física. O Padreco entrou bem na hora, ó. E é o Vitor que acabou de entrar. A gente tá contando a história exatamente agora, né? Ele acabou de entrar. E bem nessa época, nós fomos fazer o curso lá. Eu com o Vitor, a gente foi fazer o curso lá em Poços de Caldas. E o Felipão tava... Lembrando que o Fábio mal conhecia... Semana decisiva, semana decisiva, né? O Fábio mal conhecia o Vitor, né? Porque tinha que ser juntado pra conseguir uma vaga num quarto, lá pra ficar mais barato. A viagem. E aí foram... A gente se conheceu. Fui encontrar com o Fábio e tudo. E aí foi o jogo da final. Aí eu falei pra ele, você quer ir assistir? Ele, quero. O Vitor não ia porque o Vitor só ficava na noite. O Vitor... O Vitor... Olha lá, só na janela. Aí... A gente foi assistir o jogo. E aí acabou, a gente foi campeão, tudo. Na hora do carro de bombeiro, a gente foi sair pra dar a volta. Fábio, vem aqui, corre aqui, corre aqui. Coloquei o Fábio em cima do carro de bombeiro. Só faltando autógrafo lá também do pessoal que jogava camisa e tudo. Porque tava no meio da galera lá. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Só faltou ir pra jantar. Só não fui pra jantar porque eu tinha o curso ainda. Tinha que ir pra jantar. Foi mesmo? Não, mas faltou ir pra jantar. Pra hora do melhor, que era a janta, eu não acabei indo indo. Mas o buzinaço, o coisa, você tava ali. A carreata foi, tava junto. Foi muito bacana. Foi muito legal. Foi engraçado. É um marco... Até no... A Caldense tem uma estrutura muito legal. Em Minas, Minas tem um CT muito bom. Muito bom mesmo. Sabe? Com alojamento legal. Com... A estrutura, eles são diferenciados. É um time diferente em Minas, assim. E até o... Agora faz muito tempo que eu não vou pra lá. Mas tinha uma... Bem na entrada do CT, assim. Tinha um marco. E ali tinha todos os nomes de todos que participaram daquele time ali. Então, poxa, é uma coisa que eu também escrevi meu nome. Tá ali, sabe? E depois de um tempo que eu acabei voltando pra ver uns amigos e eu olhei lá, tava lá. Então, é legal isso, sabe? A gente passa e acaba marcando, né? Pô, que legal. Que demais. Com certeza. É a história. E... Minas Gerais, poxa, jogar no Mineirão, viajar pra... pra todos os lugares lá, isso é demais. Eu joguei Copa do Brasil também, né? Que também foi legal. Então, foi... É diferente. A Caldense foi um time de maior expressão, assim, que eu acabei chegando pra jogar. Um time de primeira divisão que tinha uma estrutura muito boa. Não tive oportunidade de jogar nenhum jogo de Copa do Brasil ou de pegar algum clássico, assim. Eu não consegui. Eu não cheguei a entrar em campo. Joguei outros jogos, sim, mas não... Não de maior valor. Joguei contra o Vila, o Berlândia, outros times, mas contra Atlético e Cruzeiro eu nunca cheguei a jogar. Tá em campo mesmo, assim. Mas, poxa, foi muito legal a minha passagem ali. Fiquei muito tempo, fiquei cinco anos, eu acho, ali. Aí depois eu acabei indo pra... Como é um time que disputa mais no primeiro semestre, no segundo semestre eles davam uma parada. Fábio, pra você falar mais perto do microfone aí, todo mundo reclama. Ou você fala mais alto, tu? Acorda o Bento. É o telefone mais velho, é o telefone mais velho, então é... Aí, depois eu saí, daí eu disputei uma... Foi pro Jabuticabal, foi pra lá, aí acabei jogando uma A3 ali, e uma Copa... Como é que é o nome desse campeonato que tem em segundo semestre? Aposto que o Vitor foi no Google aí. Ah, que colocou no Google? Passar alfa é legal. O Fábio não entendeu, mas eu entendi, viu? E daí eu acabei indo pra lá, disputei uma A3, depois eu fui pra Goiás disputar a segunda divisão do Goiano. E ali eu fui campeão da segunda do Goiano também. Foi muito legal. Ele foi em um time chamado Mineiros, eu não sei como é que eles estão hoje lá, mas é em Mineiros. Fui não, fica aí, Padreco. E... E daí... E daí a gente pegou e... O Ricardo que tá aí, o Ricardo Faco, o PEC, poxa, a mãe dele deu aula pra mim, cara. Ele se dava na mesma sala, você imagina como é que era ele tendo aula com a mãe. Será que a mãe dele pegava no pé dele? Quase nada. Aí, depois de Mineiros eu voltei, fiquei mais uns times de Minas, e daí foi que foi um passo que eu tive que pensar muito, assim, na minha vida, que foi um momento de divisão mesmo, que eu... Tava muito difícil aqui que você fazia... Ô, PEC, nós não somos mais novinhos, não, cara. Vamos falar de futebol. Manda um abraço pra sua mãe, viu? Dona Fátima. E aí a gente pegou e foi... Eu juntei... Tava muito difícil no Brasil, porque você fazia contrato com os times e aí era de seis meses. Deve estar assim até hoje, não sei, mas deve estar. Só que alguns times você fazia e aí você acabava recebendo o primeiro mês, o segundo, o terceiro já era mais difícil, o quarto já ficava complicado. E aí foi quando eu peguei e tomei a decisão que eu falei assim, olha, eu tinha condições de tirar a cidadania italiana, eu juntei todos os meus documentos e mesmo sem tendo empresário, sem tendo ninguém, era uma coisa que nem eu falo da persistência, que era o que eu queria, e aí com o consentimento e com o apoio que hoje a minha esposa Fernanda também, que a gente estava junto na época, mesmo sendo difícil a distância assim, ela falou assim, vai porque é uma coisa que você quer, é uma coisa que você idealiza e que você corre atrás, então nada mais digno de você. E poxa, ela me esperou, a gente foi, a gente está junto há muito tempo e ela passou comigo todo esse perrengue todo. E aí eu acabei indo para lá, sem saber falar direito, sem nada, a única coisa que eu tinha era uma pessoa que ia fazer um advogado lá, que ia, tudo bem tia? A tia Aninha mandando um abraço para nós aí. Ela ia, eu ia pegar, ia fazer minha cidadania, era um cara que eu tinha contratado lá para fazer minha cidadania, era um advogado. Cris! E aí, tudo bem tia? As tia estão tudo em peso aí hoje, cara? Tem peso aí, tem peso aí. Aí eu peguei e fui, cheguei lá, você sai do Brasil com uma noção de uma coisa, você chega lá, pisei na Itália, cara do céu. Eu falo que eu desci na Tientrale, lá que é a estação central, que eu pisei, depois de ter pego o avião, tudo, esperando o cara chegar, me começa a nevar, cara. Nossa, eu estava lotado de blusa, de calça, estava com duas calças, sei lá quantas blusas, pesão, já começou a congelar, aquele frio, sem saber nada, sem falar nada, dá aquele frio na barriga, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí foi que eu comecei, eu fiquei muito tempo, fiquei seis meses lá sem jogar, e nesse tempo assim, eu digo para o pessoal que o Fernandão, esse Fernando que entrou aí agora, também jogou comigo lá na Caldense, puto de um amigão, também jogou para fora do país, rodou bastante, lá de Londrina. Fala, Fernandão. E aí a gente pegou, e eu fiquei seis meses sem jogar, para correr atrás da minha cidadania, a minha cidadania correndo, e aprendendo a falar muito pouco, fui com aqueles livrinhos de 15 minutos, só que eu sempre fui um cara muito chato, em tudo que eu faço assim, se eu tenho que fazer, fala, Langô, eu tenho que fazer e correr atrás das coisas para conseguir, eu falo que tinha um treinador meu, isso aí, criançada, eu acho legal para vocês, tinha um treinador meu, o Fernando vai lembrar, que falava assim, é, pardal tem um monte, quero ver ser curió, então, mas o menino tem um monte, tem que ser bom, né, tem que ser diferente, e se a gente não conseguir muito na técnica, você tem que fazer na vontade, tem que, tem que correr atrás, e isso, nunca me desforço com essas coisas, e aí, voltando para a Itália, fala, Fabiano, eu pegava, colocava na minha mochila, minhas coisinhas lá, e a gente dava, colocava minha roupa de treino, e eu olhava onde tinha campo de futebol, e ia atrás, porque sempre falta um goleiro nos lugares, então, aí é pronto, se surgisse uma vaguinha ali, eu entrava, e nessa de tanto eu ficar assim, de ir num campo lá, e lá tem, perto de onde eu morava, tinha um campo sintético grande, né, e era novinho, muito legal, coisa que a gente, eu nunca tinha visto assim, no Brasil, né, daquele jeito, um campo oficial, grande, e sintético, aí tinha um cara, que era o do bar, que ficava ali no barzinho, e ele sempre via na arquibancada, aí um dia ele chegou pra mim, eu sem entender nada, né, ele pegou, porque o pessoal acha que italiano é facinho, ai, é facinho, facinho pra assistir a novela da Globo, né, porque chegar lá, é muito difícil, e aí ele pegou e falou pra mim, eu vou te ajudar, vem aqui, depois que eu, depois você vai vendo, vai juntando, né, com o gesto, tudo, e o cara me levou pros diretores que tinham ali, me apresentou, e daí ele pegou e falou, falou o seguinte, viu, ó, esse cara aqui tá sempre aqui, e tal, e acho que ele quer jogar, alguma coisa do tipo, daí eles pegaram, ó, o diretor veio, começou a falar inglês comigo, só que, tem um ponto bom e um ponto ruim, no inglês é muito ruim, eu não sei quase nada, é coisa de escola assim, e com isso me fez pegar e aprender as outras línguas, porque eu tinha que me virar na língua que tava, eu andava com um dicionarinho no bolso, porque não tinha essa coisa de celular, né, de Google, de tradução, e aí eu com o meu dicionarinho, o cara falando lá, daí ele pegou e falou assim, viu, vai você e tal, 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 você quer? Eu tentei me explicar de um jeito lá, o cara me fez entender, falou pra eu voltar depois de uma semana com um atestado médico pra poder começar a treinar, senão não podia. Ó, o Serginho entrou aí, Fabião. Fala, Serjão. e daí eu peguei, fiz o exame médico lá, mesmo sem falar nada, fui no hospital, Serginho é um cara que, ó, um cara que apoia o futebol demais, assim, é um cara que merece muito também, viu, coração enorme. E aí eu peguei e consegui fazer o exame e fui lá. Aí comecei a treinar com aquele pessoal, era um time lá da última divisão do italiano, só que o campo era bom, os caras falaram uma coisa pra mim, ó, você fica aqui, você só ajuda, me ajuda a molecada mais nova, você vai ensinando umas coisas pra eles. Mesmo não sendo professor, assim, né, que é uma coisa que eu acho que é muito certo, hoje em dia você tem que ser profissional naquilo, você tem que estudar pra aquilo, senão você não sabe fazer. Então eu quebrava um galho ali, ele ajudava quem era os profissionais do lado, pelo menos eu tava junto, o pessoal via e se espelhava. Então isso era legal, assim. Então ele falou assim, ó, em troca de você estar aqui com a gente treinando, você pega e fica aqui. E aí foi indo, foi indo, fui treinando ali e treinando, até que surgiu a oportunidade de eu ir pra um time, que era da quinta divisão, depois, porque lá tem umas coisas de cota também, então eu tinha cidadania, mas eu era brasileiro, aí o pessoal ficava nessa, porque tem de estrangeiro, só pode ir três, hoje eu nem sei mais, mas eram três, e pra goleira era mais difícil ainda, mas aí eu consegui, entrei num time e comecei a disputar esse campeonato, e aí eu já tinha aprendido bastante italiano, já conversava muito mais, já me virava, já era muito mais fácil. Nesse meio tempo eu conheci o pessoal que tá aí também, que a gente tinha um time de brasileiro lá, que a gente jogava, que tinha um empresário, e era um super do time, cara, ajuntava a brasileirada lá pra fazer amistoso, só dava a gente, as boleiradas ali, se não desse no campo, ia na boleiragem, de um jeito ou de outro a gente só ia ganhando, cara. E era muito bom, porque mesmo você estando lá do outro lado, você tava junto de um pessoal que falava a mesma língua, você matava um pouco da saudade, assim, do jeitão nosso de se abraçar, de fazer aquela oração antes de começar, no final, que eu não sei se nos outros, porque eu não vejo isso nos outros países, não sei se existe mesmo, acho que é só aqui que existe isso, da gente rezar a hora de começar e na hora de terminar, acho que só existe aqui, cara. Essas coisas, então, essa coisa da fé nossa, do jeitão nosso junto, assim, é uma coisa que só existe aqui. O Júlio também pode falar, melhor que eu, não sei se no México é também, mas enfim, aí eu consegui, aí eu tava nesse time, tinha começado a me habituar, tava mais tranquilo, assim, aí me surge um, um telefonema de um cara de Itapeva, chamado Fabinho, e me fala assim, viu, surgiu uma oportunidade lá na Áustria, você quer ir? Foi, caramba, viu, ó, se quiser, a gente faz curiosidade pra saber da Itália, é, e aí, ó, olha o tempo já, ó, já são 20 pras 9, tô sem relógio, tô sem relógio hoje, deixa eu pegar o relógio aqui, é, mas não dá, todas as conversas, todas elas, sempre passa de uma hora, não tem como, não tem como, é muita história, vocês têm história pra arrebentar, todos vocês aí, então, a gente precisa, a gente precisa aproveitar pra conhecer, né, é, deixa eu ficar mais perto aqui, tá falando que tá muito baixo, melhorou aí, Peck, melhorou? Peck, você é mais careca do que eu, então assim, conta pro pessoal, pra molecada aí, né, você falou que não foi tão fácil até aprender a língua, que você andava com, com o dicionarinho pequeno no bolso, e muito do seu esforço, claro que você não vai falar isso, mas eu posso falar que acompanhei toda essa sua trajetória lá, o Felipe se dedicava a estudar, pra aprender inglês, de uma maneira, italiano, de uma maneira absurda, absurda, antigamente não tinha internet, não tinha essa, o Google tradutor igual tem hoje, igual o padre já ficou traduzindo hoje, aí, né, tão rapidinho, então assim, muito bem que você ficava estudando no caderninho mesmo, não, Fábio, eu vou, eu lembro que você mandava pra mim mensagem, falando assim, ó, eu te respondo a noite que eu vou ficar estudando na minha casa agora, pra, cara, mas estudando, ele pode falar comigo e você estudava e você precisou trabalhar também, né, pra poder se manter. Isso, é uma coisa que eu falo aqui no, que no Brasil é uma coisa que eu acho que deveria ter também, né, porque senão fica uma coisa muito ilusória pro brasileiro em si e é uma coisa que é muito digna de tudo, né, eu tive a maior experiência na Alça, na Itália, nesses seis primeiros meses que eu fiquei sem, sem jogar e que eu tava só com minha cidadania, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha, sabe, de dizer que eu vou chegar até lá no ponto onde, na volta minha, mas quando eu fui pra lá, eu sou uma pessoa que eu não tenho essa coisa, eu sou jogador, eu não posso fazer nada, eu sou só jogador, eu só tenho que jogar bola, sabe, isso nunca passou na minha cabeça, assim, nunca foi, porque eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a todo mundo, não tenho diferença de nada, né, não sou diferente da criançada que tá aí, enfim, é, e na Itália, daí nesse começo, quem me ajudou, por intermédio desse time, onde me colocaram lá pra treinar e tudo, tinha um brasileiro que tinha uma agência de trabalho terceirizado, e nisso, eu falei, me perguntaram, eles falaram, você quer ajuda de alguma forma, Felipe? Eu falei assim, ó, eu quero, eu quero porque enquanto eu não consigo um time, eu preciso, eu preciso me manter, porque eu fui com o dinheiro daqui, né, que eu tinha, e fui lá, e isso uma hora ia acabar. E nesse meio tempo, num dos times que eu tava, daí o que eu fazia? Eu fazia trabalho terceirizado. O que era trabalho terceirizado? Bom, você vai lá, o cara vai um eletricista, num lugar, só que eu preciso de uma pessoa pra pegar o alicate, pra pegar o fio, pra pegar, eu era essa pessoa ali, então eu pegava e ia ajudando. Era um cara que precisava falar muito, não precisava ter técnica, mas precisava entender o que os caras estavam falando, né? Ou até cheguei a fazer trabalhos mais pesados, assim, que tinha, se vocês não conhecem, olha, pensem e foquem que vocês vão conhecer Milão, eu morava em Milão, e aí ali tem a Renascense, que é uma, assim, do lado do Duomo, que é a igreja, é uma loja enorme que tem muita coisa lá. E ali eles estavam reformando, eles contrataram essa empresa terceirizada e a gente ia lá pra ajudar a descarregar o material. Então, era viga, era um alicerce pesado, cara, e eu ia, aí os caras falavam assim, eu precisava de um cara que seja mais fortinho, eu era carcaça, mas eu falei assim, manda lá que eu tô precisando. Gente, então, nesse tempo eu trabalhei bastante e nesses times que a gente tava falando, lá, principalmente na Europa, tem muito time que são semi-profissionais, então o que acontece? Nesses times tem sempre três a quatro pessoas, quatro jogadores que vivem de futebol, praticamente, porque são as pessoas que ganham mais, os outros jogadores são pessoas, trabalhadores normais, que a gente viu na Copa que time que era, que tinha, Fábio, que tinha eletricista, tinha, teve um time na última Copa agora que eram jogadores, aquele time, não era Nova Zelândia, que fazia, Islândia, Islândia, acho que era Islândia, acho que era Islândia, não era? Não sei se era, é, né? Islândia. É, eu acho que eram eles mesmo, e lá ali tinha muito pessoa que era assim, que são semi-profissionais, então o pessoal faz o que? Trabalha de dia e treina à noite, né? Então lá tem muitos desses times que você tem uns quatro jogadores e o restante são pessoas que trabalham normalmente e ganham menos, mas se divertem e tem qualidade, né? Então a pessoa não larga aquela profissão dela e vai seguindo. E nisso eu tinha que saber aprender a falar e eu era uma pessoa que eu sempre fui, que não falei, eu sempre fui muito chato, sempre fui muito chato, então pra mim o pouco, o simples assim, pra mim não basta, tem que correr atrás pra ser bom, cara. No mínimo, no mínimo, no mínimo muito, assim, acima do bom tem que ser, né? Não precisa ser ótimo, mas tem que ser acima do bom, normalzinho tem um monte. E aí nisso, eu queria aprender a língua que eu precisava falar com o pessoal de lá, precisava comunicar, então eu andava com o meu dicionarinho, na Itália era um pouco mais fácil, eu achava que era difícil até ir pra Áustria, né? E aí que eu quero chegar, porque na Itália, eu fui aqui, eu me preparei um pouco, né? Eu li um pouquinho antes do italiano, agora quando eu cheguei na Áustria, eu fui fazer um, o teste, né? Cheguei lá, eu achava, aí mudou toda a minha vida. Fala, Russo! o Russo, pra quem não sabe, também chegou, jogou bastante tempo, jogou no São José, disputou a Copa São Paulo, acho que ele foi campeão da Copa São Paulo, se não me engano, ou chegou nas finais, alguma coisa assim. E aí, numa dessas que eu fui pra Áustria, a hora que eu peguei o trem, que eu tava indo, a hora que mudou assim, já tava difícil pra mim outra língua, aí a hora que eu peguei o italiano, que eu tava sabendo, fui pro... Peguei a hora que foi fazer a conexão, nossa, aquele monte de palavras tudo diferente, que lá na Áustria, pra quem não sabe, fala alemão. Na Áustria, fala alemão. Ô, Felipe, você podia ter pedido pro Fab, que tá acompanhando aí umas aulas de inglês também, o Fab contou a história a partir dessa semana. O dia dele, eu não consegui assistir, não consegui. A Paula depois vai fazer um especial, a Paula tá aí, vai fazer um especial, vai contar as histórias do Fab, pra nós. Porque em cada uma, eu vou te contar, viu, boa. Aí, nessa eu fui, cheguei lá, e aí que começa, assim, o recomeço, né? Eu cheguei, um frio, eu achava que na Itália era frio, cheguei lá, fui descobrir que fazia menos 20, entendeu? Neve pra tudo quanto era lado. E num desses testes, eu não falava nada, tive apoio do Peter também, que, nossa, cara, a gente tem que falar rápido, que tem muita questão. Não tem problema, na hora que a... Após o seu e do Peter, tem por aí que volta. Viu? Falando do Peter, né? Valeu, Fabiano. ele se esforçava pra falar um pouco do português, né? Que ele te conhecia, ele gostava, assim. Ele e o Cris, e aí, foi que eu fui pro jogo. Cheguei lá, deu um intervalo, me troquei de roupa, sem entender nada mesmo que os caras falavam. A gente só falava português, não falava nada. E eu tinha... Nossa, cara, eu tinha um livrinho, acho, de alemão. Eu tinha um livrinho que eu arrumei. É, não sei se você tinha deixado pra mim, foi alguma coisa assim. E aí, era só um livrinho mesmo, bem... Simplesinho. E aí, esses de 15 minutos mesmo, de frase pronta. Aí, eu fui. Só que alemão é muito diferente. Muito, 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 muito diferente. Pra quem não tem base em inglês, então, aí, meu Deus, criançada, aprenda o inglês, pelo menos. Eu te digo, você sai muito à frente, você corta muito tempo na sua vida e você consegue, assim... Olha o CR10, é, o CR10 está todo dia acompanhando a gente, CR10. Aprende inglês, meu amigo. Aprende inglês. A oportunidade, ó, vai aparecer e o inglês tem que... Aprenda. Esteja pronto. Esteja pronto a hora que aparecer, sabe? Não vá correr atrás depois que já chegou, que daí é difícil. Você pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Então, se vocês conseguem... Poxa, é uma aula difícil, que matéria chata. Gente, eu achava isso. Só que depois que eu passei na pele, eu falei, por que que eu não aprendi antes? Sabe? Por que que eu não aprendi antes? E aí, eu cheguei, e essa é uma história engraçada. Chegou no intervalo, eu olhei meu livrinho lá, né? Todo. Falei assim, ah, agora eu vou me virar aqui. Eu falei pro pessoal, assim, ah, o Acer, o Acer, o Acer, o Acer. Todo mundo começou a olhar pra mim, não entendia nada do que eu tava falando. Eu falei, gente, eu tô lendo o que tá escrito em alemão aqui. Tô lendo aqui, o Acer, o Acer. E eu olhava, não achava. Eu queria água. Água. Então, eu tinha lido lá, que era W-A-S-S-E-R, o Acer. Aí, eu lá, o Acer, o Acer. Uma sede, um frio que tava, que eu acho que aquele dia devia estar uns menos onze, assim, à noite. Campo sintético também, cheio de neve do lado. E aí, o Acer, o Acer e ninguém. Nada, né? Aí, eu comecei a falar, chutei o balde e comecei a procurar. Aí, achei a água, eu falei, W-A-S-E-R. Daí, os caras começaram a dar risada de mim. Que, na verdade, na leitura, falava, Vassa, Vassa. Então, aí, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, né? Que nem água eu consigo falar. Eu não sabia falar nem obrigado, sabe? E aí, começou aquela dificuldade. Aí, passou, fiz um amistoso no dia, no outro, aí, o pessoal gostou, aprovou. Falaram, daqui a um mês você volta. Aí, eu voltei pra Itália, fui terminar minhas coisas lá, daí, desvinculei do time onde eu tava e fui fazer uma nova aventura. Aí, cheguei lá, fui em fevereiro, que eu fui pra Áustria. Então, eu morava numa casa, ali, eu era um desses times também, dessa situação de sempre profissionais, mas eu não trabalhava, de começo, não. Então, eles me deram casa, eu ficava na casa. A minha casa era do lado, porque lá, pra quem não sabe, a Áustria, como o futebol é pra gente, o esqui, na neve, é pro austríaco, né? Eles são, sabe, os melhores do mundo. Eu morava do lado de uma pista, dessas, dessas rampas que vocês veem, que desce de esqui assim, salta aquele que o pessoal voa, plana no ar, assim, eu morava do lado de uma. Você vê que eu morava no alto, e era meio afastadinho da cidade. Chegou a experimentar ou não? Não. Eu cheguei a esquiar um pouquinho assim, mas uma vez só, muito difícil. E agora, dessas coisas aí, você vê lá os molequinhos com cinco anos, meu Deus do céu, deslizando, e a gente só tomando tombo, né? E aí foi, e nessa estrada aí, eu comprei mais uns, três livrinhos desse, e mais um dicionário grande, e comecei, e era muito difícil. Só que eu fui uma pessoa que, eu tinha contato com brasileiros, mas eu sempre me interessei muito pelas outras línguas, né? E aí eu comecei, e isso eu acho que foi importante, de eu não saber o inglês, porque daí me fez aprimorar o italiano, eu correr atrás, e o alemão. O alemão, o som das letras são diferentes. E o negócio é futebol, com certeza é futebol, mas cara, se eu soubesse o tanto que ajuda, se eu souber falar, isso aí, viu CR10? Não esquece, olha, um dia, um dia, você vai acabar lembrando, nossa, aquele cara, aquele Felipe, lá me encheu tanto o saco, me falou tanto naquela live, naquela coisa da Áustria, da Vassa, da água, que não sei o quê, e eu não liguei, hoje eu estou dando valor, olha, não esquece disso, não esquece disso. E aí chegou num ponto, e cara, como a gente treinava à noite, eu fazia meu treino durante o dia, assim, e de verdade, eu comia dicionário, cara, eu pegava o dicionário, e olhava por palavras, e eu ia vendo o dicionário, lendo palavras do dicionário, do dicionário, ia para aumentar meu vocabulário, e juntando as outras frases mais prontas, assim, TV era muito difícil para entender qualquer coisa, sozinho, que nem eu falo, menos 20, tem que ter um psicológico muito bom, a internet tinha, então era no notebook, que eu ficava mais tempo, mas o fuso horário era de 5 horas, então nessa aqui eram, por exemplo, 7 horas da noite aqui, lá já era meia-noite, então para conversar era muito difícil, coitada, Fernanda, é, era muito difícil de a gente conversar, mas enfim, nesse tempo, eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, hoje eu falo, eu consigo me virar bem assim, não sei, eu falo que falo uns 55%, vai, do alemão, por aí, mas eu consigo comer, eu não falo corretamente, mas eu consigo falar com, hoje eu consigo falar com o pessoal, eu consigo falar com o pessoal no Skype ainda, em alemão, converso com eles, eles me entendem, e eu entendo eles também, falando mais devagar, então, isso foi uma das coisas que o futebol me proporcionou, né, eu conheci dois países, por meio do futebol, fiz muita amizade, muita amizade, além de rodar o Brasil também, né, com o futebol, de conhecer muita gente, então, às vezes a gente fala, do futebol em si, de ser rico, de tal, eu falo, quando eu fui para lá, a gente acaba, nunca fui uma pessoa que ganhei muito, e nunca ganhei muito pouco, no começo sim, mas depois não, mas, eu falo, eu sou uma pessoa muito realizada, com tudo que eu fiz com futebol, cara. Ô Paula, as pessoas mudam, viu Paula, tá vendo, o Felipe era quietinho, agora, certas pessoas não mudam, a Paula era corneta desde nova, né, a Paula era corneta desde nova, continua, continua corneta, continua, continua o sábado, é assim mesmo, tem gente que muda, tem gente que é igual, aí, ó. E, e, e aí que eu falo, então, como o futebol, eu consegui muita coisa, sabe, e foi quando chegou o tempo que vocês foram falar, vamos lá, comida na Itália. Que comida? Poxa, eu gostei muito da, da pizza, mas é uma pizza mais fininha que tinha lá, que ela é grande, assim, a pizza na Itália, mas é uma mais fininha, mas é diferente, né, vem do tamanho de um prato, assim, gigantesco, só que é uma fininha, poxa, aquilo é muito bom, é muito bom, muito bom. Comida na Áustria? Na Áustria, ó, tem uma coisa engraçada, dessa coisa de comida na Áustria, hoje, nem fala muito mais, né, mas tem o chucrutes, todo mundo fala que comida, tal, tal, é chucrutes, né, fala de italiano, fala do alemão, não sei o que, ó, chucrutes, e chucrutes, o que que é? É repolho cozido, né, que a gente come. E numa dessas, dessas vezes que o nosso time estava reunido lá na Áustria, a gente estava num restaurante, aí eu cheguei lá e eu comecei, me bateu, assim, a curiosidade, né, eu virei para os caras e falei assim, viu, o que que é chucrutes? Um olhou para o outro, assim, ninguém sabia do que eu estava falando, né, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei assim, chucrutes, porque no Brasil a gente sempre fala que chucrutes, né, é uma comida alemã e tal. Daqui a pouco, cara, olha, é coincidência demais, me vem um prato do que era para mim chucrutes. Sem brincadeira, eu tinha acabado de perguntar para o pessoal, aí eu falei assim, isso aqui, ó, chucrutes. E os caras, isso aí? Essa palavra nem existe. Isso aí é sal, a kraut. Eu falei assim, o que? Eu falei, é, eu falei, nossa, então, não tem, não sei de onde surgiu esse chucrutes, cara, não sei mesmo, não sei, não sei do que que é, mas não é a palavra alemã. É que depende da região, é tanto a Suíça, pode ser também, é, é, pode ser. uma outra, com o dialeto, né? É, exato, exato. Porque os caras ali ninguém conhecia. Uma sobremesa na Áustria. Ah, tiramisu, né? Tiramisu e sorvete. Nossa, sorvete italiano, eu acho que o melhor que existe. Sorvete italiano é muito bom. Eu ia perguntar, sobremesa na Itália, o gelato. É, nossa, muito bom, muito bom. Olha, olha a pergunta aí, uma pergunta para você, o que tanto exigem do atleta iniciante? Atenção, mobilidade, técnica, ou o santo bate e os caras investem no atleta? Ah, eu acho que isso aí, você pode responder melhor que eu, mas eu falo um pouquinho de experiência, assim, de ter vivido, né? Eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Não adianta nada você ser muito bom e não ter uma pessoa que te auxilie também do lado, assim, que seria muito forte. Não adianta também você ter uma pessoa muito forte do lado e você ser um perna de pau. Sabe? Porque eu conto com uma coisa, é uma coisa duradoura, não uma coisa que você chega ali, o cara pode ser um perna de pau. Se um empresário bom colocar lá, você vai durar um mês. Entendeu? Porque ninguém vai te aguentar muito tempo. Ou o cara vai ter que desembolsar muito dinheiro para a pessoa ficar lá. E aí uma hora mina. Acaba. Então, eu acho que é um pouco de tudo. É um conjunto de tudo. Sabe? É um conjunto de tudo. Eu acho que... Eu acho que o principal de tudo é disciplina. Para qualquer atividade física, eu acho que é disciplina, que é uma das coisas que eu aprendi mais com o esporte em si. A disciplina foi... É o melhor. Sabe? É o que eu tiro de maior exemplo, que me leva para a vida. É isso. Sabe? É a disciplina que o esporte traz para a gente e que faz a gente ser diferente dos demais, né? Aquele que quer mesmo. Não digo nem o atleta, né? Que quer ser mesmo. Vai acabar a live. Já estão avisando aí, ó. Ó, Felipe, deixa eu segurar aí. Pessoal, antes que acabe, nós vamos voltar. Porque eu tenho... Nossa, cara... Eu tenho mais história para contar. Tem mais história para contar. Aliás, ele que vai contar para nós. Mas eu vou só cutucar. Só vou soltar aí para ele contar para a gente. Tá? Então, acabando aqui, já está nos minutos finais, né? Aí ele vai voltar para contar para a gente. Ainda tem umas coisinhas aí. O pessoal está falando de sorvete. E o que a gente foi desfrutar lá na Itália, o campeonato lá, o CR10 tomava uns 5 sorvetes por dia. Por isso que ele está ali colocando ali, ó. O CR10 tomava... Coitado do Dodone, que gastou mais dinheiro com sorvete do que com a Viaca Passagem. Pessoal, então, ó. Está acabando. A gente vai voltar, porque ele tem mais umas histórias boas para a gente contar aí. Continua aí, galera. Eu vou contar umas coisinhas aí. Deixa eu sair antes que a Paula fique falando aí, ó. Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos aguardar o Felipão aí, hein? para terminar as histórias. E aí, maninho, ó. Fique esperto, maninho. Logo, logo, na outra semana eu vou ser, hein? Semana que vem tem a molecada, depois é você, maninho. Eu vou olhar o Felipão. Felipão. Ué, não foi, ó. Chuba, chuba. Felipão. Câmbio, câmbio. E a internet, né, em Sorocaba, lá, tá? E aí, pessoal, quem tiver alguma pergunta aí, alguma curiosidade para mandar para o Felip, já vai arrumando aí que na hora que ele voltar aí vocês podem perguntar para ele também. Às vezes tem algumas curiosidades. Eu vou aproveitar até ele dar certo de entrar. Opa, voltou, voltou. Voltou, 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 voltou. O que eu ia falar eu vou deixar para o final. O que eu estava falando para o pessoal, eu vou deixar para o final. porque agora é a hora de você terminar as histórias aí. E aí, voltando, daí, nesse tempo a gente se encontrou que foi o que o Emanuel que veio aqui falou também. A gente fez parte de uma clínica de futebol lá na Áustria. E aí, juntou eu, Fábio, Emanuel, Vitor. Cara, não dava coisa boa. É só palhaçada. Só dava coisa boa, né? Viu? Juntava a gente. Eles falaram que a gente brigava pela internet, é verdade. Aí não dormia, chegava no outro dia. Olha o querido falando se o campo da Furnas existisse. Obrigado, querido, não. É verdade, é verdade o que ele falou aí. O Fabiano o Fabiano perguntou aí, só rapidinho para voltar aí. Fabiano, não, ele começou no União Bandeirantes, no Paraná. Bandeirantes. Aí foi para Caldense. Isso. Campeão mineiro na Caldense. Rodolfo. Aí fui para o Cabal, que é a 3. Isso. Depois voltei para Caldense. Na divisão do Mineiro. E aí foi para a Itália e a Áustria. É. E a gente foi nessa clínica e, cara, a gente fez... Poxa, para mim foi muito bom porque eu ficava muito tempo sem ver brasileiro, assim. A gente volta, quando você mora fora, você vem uma vez, duas vezes no ano para cá, né? E aí quando eu juntava, poxa, por isso que a gente se chama de irmão até hoje porque foi muito legal. A gente sempre estava muito junto nas coisas boas, nas coisas ruins. Né? Então, é uma coisa que nos fortaleceu bastante. Lá. A gente viajava muito. Quem fala lá, acho que é muito frio. Como eu falei, lá faz muito frio mesmo. Lá faz menos 20, menos 25 graus que eu já acabei pegando lá. Neve da altura da gente. Claro. E só que no calor também fazia 36. 36, 40 graus. Era o que a gente pegava. Né, Fabião? E por isso que eles ficam tudo vermelhão, né? Chamava eles de amarão lá e ficava tudo sem saber. E aí, aí? A Fernanda nesse tempo todo com você? A Fernanda nesse tempo todo me dando o maior apoio. Eu sempre digo assim... Fala pra mulher, cara. Você ficou lá, eles acham que era meio maravilhoso. Você vinha pro Brasil? Como é que é? Desculpa. Eles acham, né, que tá lá na Itália, na Áustria, que é tudo muito fácil, que na hora... faz as coisas na hora que quer, mas você vinha pro Brasil? Olha, eu fiquei... eu falei, eu voltei pro Brasil, vinha uma vez cada oito meses, mais ou menos assim, tá? Porque não é simples e... Primeiro que a passagem é muito cara, né? É muito cara pra gente voltar. O câmbio, né? A diferença de moeda também não é fácil assim. e você acaba vindo e não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo. Você tem aquelas pausas normais e... e isso. Né? E se tá lá pra trabalhar, se tá lá pra correr. A Fernanda foi pra lá duas vezes. Eu vim duas vezes pra cá e ela foi duas vezes pra lá. E... Você foi fazer um agrado, né? Você foi... Você foi viajar com ela... A última vez que ela foi, ela foi me... Foi me buscar. Falei, não, agora eu vou de vez. E isso que é legal que eu falo. Poxa, ela é uma pessoa que eu amo muito, que eu... Poxa, eu... A gente tá super bem. Eu falo que... Eu falo que eu não bato muito bem, né, cara? Porque goleiro... Goleiro é meio louco. Então, eu falo que eu não bato muito bem. Conta aquela história lá. Conta aquela história. Fábio, a gente tá chegando. Conta aquela história lá. A Fernanda, tomara que ela não esteja vindo com o Pietro na outra lá, que ela vai ficar louca da vida. Você foi levar ela a passear. Daí você foi fazer uma viagem com ela, porque ali tudo... Ah, fez um, fez um, fez um. Não, olha o que o Fábio coloca a gente, hein, Fê? Ela já começou toda a risada, já, ó. Gente... Conta aí, conta aí, que essa é boa. Essa é boa mesmo. E eu falo que a gente se dá super bem, assim, porque a gente é uma... Somos muito centrados nas coisas que a gente faz. A gente se entende muito e nós somos pessoas que... Eu digo o seguinte, acho que tudo a gente consegue resolver com conversa, sabe? Eu acho que na vida, em qualquer profissão que você faça, em qualquer coisa, eu acho que tudo que tem diálogo e que você sabe conversar, você consegue resolver qualquer problema, até um dos piores problemas que existem, guerras, se você conversar, se você sentar, isso é a dica para todo mundo. A gente consegue resolver tudo, sabe? Então, a gente sentando, conversando, você consegue colocar todos os pingos nos dias se as coisas se resolvem, sabe? E a gente está hoje aqui, a gente se ama tanto por isso também, porque não é fácil ficar tanto tempo longe também e, poxa, a gente está aqui, né? Poxa, com um filho de quatro anos e pouco, agora daqui a pouco chega a Sofia também, em junho chega a Sofia, está com um barrigão, e então, é uma coisa que eu falo, né? Agora, voltando à história, que é engraçado que todo mundo deve estar esperando. Não fuja, não fuja, não queira proteger ela, não fuja da história que nós fomos. Nós fomos para a República Tcheca, eles estão para a República Tcheca, em Praga, nós fomos para a Praga. Chegando lá, nós chegamos lá em Praga, então, depois de ter rodado Viena, tinha o circuito nosso, chegamos em Praga, a gente não queria perder muito tempo, porque eram dois dias que a gente ia ficar ali. Tínhamos reservado o hotel, chegamos lá no hotel, o hotel tinha dado o overbook, então, não podia fazer, tinha que esperar eles arrumar um outro para a gente, então, a gente tinha umas horas ainda até arrumar, a gente pegou, deixou as malas lá e saímos nos pontos turísticos, né? Poxa, onde a gente vai era a foto, né? Só que estava dando mais ou menos a hora do almoço e, poxa, aquela fome batendo, eu olhava, poxa, olha, eu falava italiano, já me virava alemão, mas eu fui para a República Tcheca, é tudo totalmente diferente. eu falava, que cara do céu, fazia muito tempo que eu não sentia que ela fazia, isso já tinha dois anos e meio que eu estava morando fora, eu morei um ano na Itália e dois anos e meio, e um ano e meio na Áustria, então, já faziam dois anos e meio que eu estava fora do país, que ela foi, bem nessa época, ela foi para voltar comigo. E a gente chegou e ela pegou e... a gente falou, vamos comer, vamos comer alguma coisa. eu olhei assim nos lugares que eram tradicionais e falei assim, cara, não quero, não vou encarar, eu acabei de chegar aqui, nem sei que eles comem direito. A gente foi naquele... como é que é o nome de frango? É KF... é K mesmo? KFC, né? KFC. Aí chegamos lá, pedimos uma... aquele potinho com frango, né? Que vem, e eu pedi um lanche, e a gente começou a comer, vai, 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 saímos dali. E, cara, eu sou muito... distraído também, assim, né? Se você está em outro país, tal, tal, ela me chega lá, comeu, a gente foi tirar foto, tirou um monte de foto. A hora que a gente voltou, ele pegou e... fomos olhar as fotos, cara, tinha ficado um frango no meio do dente. Ela fez voltar no outro dia e tirou todas as fotos de novo, cara. Tinha tirado um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Enfim, uma história engraçada, porque deu hora que você vê as fotos... Foi visitar duas vezes os lugares, ó, duas vezes você foi visitar os lugares. Meu Deus, que correria, cara, que correria. Mas, enfim, foi isso. E... estamos aí. Mas obrigado, Manão, pela oportunidade aí. Falamos demais até, ó, já passou muito, muito, muito. Foi legal de rever muita gente aí. Fazia tempo que eu não via. E eu quero ver se esse final do ano eu estou com aquele nada lá, hein? Quero ver se eu consigo fazer o joguinho no final desse ano aí, hein? Para ver o pessoal. o primeiro gol foi meu, ano passado até futebol, e foi campeão de futebol. Quem sabe um goleiro aí, para tentar... Vamos ver, né? Pessoal, antes da gente terminar, antes da gente terminar, Felipão, é importante dizer, e isso é muito importante para a molecada, né, para eles entenderem que você voltou para o Brasil, o Felipe veio, e hoje ele trabalha em Sorocaba, numa loja, no shopping, na Sorocaba, né? É Desplanada, agora é... Como é o nome? Iguatemi. 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 E ele é gerente da loja, tá? Por dedicação. Ele entrou lá para vender, como um vendedor, como um simples funcionário, e qualquer... hoje ele é responsável pela loja há algum tempo aí, né? E, poxa, mais do que exemplo para todos eles, que a mentalidade de vencedor, de correr atrás, não importa se é só no futebol, a gente tem que sempre dar o melhor, né? E você é um grande exemplo, um grande exemplo. Eu falei no começo do nosso bate-papo do Carlinho, mas entrou o Luan também aí, que são os meninos da nossa geração 2004, né? Que eu cobro deles, eu falo, vocês têm que ser vencedores, vocês têm que ser batalhadores. E o exemplo de vocês é fantástico. É fantástico, né? De correr atrás de dedicação, de... E, principalmente, uma coisa que é honestidade, sabe? De respeito e honestidade. Então, Felipão, você é um grande exemplo para todos nós. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Eu que agradeço, cara, pela oportunidade aí. Falei até demais aí, falei até demais. E falei, putz, não posso falar muito, cara, do céu. E acabei falando... A Paula não conhecia esse lado, né? Senão você vai assustar as pessoas. A Paula não conhecia esse seu lado. É, a gente estudou junto e mais pequenininho. Eu usava óculos assim, era mais gordinho. Eu usava óculos assim. É verdade, eu usava óculos. Depois de um tempo que eu operei a visão, para quem não sabe, eu usava óculos, daí eu operei. Depois comecei a jogar. Fala, Netão. Obrigadão, abração. E, Fabião, não deixando de lembrar que, poxa, o Quirino foi sempre uma super pessoa para a gente, que deu um foco, uma direção para o nosso caminho, assim, né? Foi um cara que sempre deu rumo no nosso caminho e foi ajudando, sabe? Então, Quirinão, obrigado por tudo que você fez pela gente e por tudo que você faz pela criançada. Aí o Fabião está correndo atrás e está seguindo o seu caminho aí. Fabião, parabéns por tudo que você faz. E já convidar todo mundo que amanhã o bate-papo vai ser com o Quirinão. Amanhã... Não perca a gente porque, poxa, é uma pessoa sensacional, assim, que tem muita experiência mesmo. Então, amanhã, o Quirino que vai falar vai falar do Fabiano, vai falar do Felipe, vai falar do Dulce, do Gaeteiro, de todos esses aí. O Quirinão amanhã que vai contar. Não, 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 isso aí é tudo mentira que eles falaram lá. Até as histórias deles, são outras e tudo mais. Abração, Marquinho. Marquinho, de vez em quando, eu encontro aqui também. Fabião, Manão, obrigado, grande abraço. Viu? se cuida aí. Daqui a pouco tá chegando a pequena aí também pra alegrar os caminhos. Amanhã, gente, amanhã eu tenho convite, então, amanhã com o Quirinão, aí, oito horas da noite, tá? Vamos bater um papo com o Quirino, vai contar muitas coisas. O Quirinão já revirou a casa dele lá, ele pegou foto, não sei o quê, troféu, pegou, não sei o quê. Posso mostrar? Eu falei, claro que pode, tem que mostrar, mostra tudo amanhã. e vamos relembrar as histórias e aprender, né? É sempre importante aprender. O Fab, o Fab mesmo, colocou aí, né? A gente é amigo, às vezes, e não sabe as histórias, né? Não conhece, não sabe o quê. Sim, do Rogerião foi muito legal, né? Muita coisa que a gente não sabia do Rogerião e que ele acabou falando também, foi muito legal. Sensacional, sensacional, muita coisa fantástica, muita coisa fantástica. Pessoal, obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e até amanhã, hein? Até amanhã estamos de volta. Boa noite, na... Opa, voltei, voltei, você foi... Fala, fala, uma boa despedida, uma boa despedida. Como que é se despedir italiano aí, Felipe? Para dormir é boa noite, mas se é normal é bonaceira, se a gente vai ainda continuar falando. Bonaceira, em alemão é Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, a gente se vê. Até a próxima. Guten Nacht. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tchau.